Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências sociais. Nessa aula a gente vai fazer os exercícios de aplicação e os exercícios propostos das atividades 25 e 26. Não é isso? Sobre o preço dos produtos. Deixa eu conferir aqui. Valor dos produtos, 25 e 26. Então, pego o livro 10 de vocês, abro na página 161, lápis e borracha, vamos lá. Bom, então a primeira atividade, a primeira questão dos exercícios de aplicação da página 161 é esse. Observe a imagem. A gente vê aqui uma venda, uma vendinha de feijão ou uma barraca, de repente, numa feira, que vende feijões. Cada um aqui é um tipo de um feijão. Feijão amendoim, feijão preto, feijão moreninho, feijão branco, enfim. E a pergunta é, o que significam os números que aparecem nas placas? A gente está vendo aqui várias placas, uma em cada produto diferente. Contém um nome, contém aqui de que forma é vendido por quilo. E esses números representam o quê? Será que são a quantidade que eles vendem? Um quilograma só vende aqui 9,99 quilos desse feijão, esse aqui só vende 8,99 quilos desse feijão. O que devem ser esses números? Devem ser esses números. Você já sabe? Se tratam dos preços dos produtos. Esse KG aqui está indicando que ele é vendido por quilo. E cada quilo custa o que está nessa plaquinha, que não é a data de validade, não é o peso que é permitido levar, né? A quantidade de capacidade, o peso mesmo, a massa, né? A quantidade, o peso que pode levar. Quase não saiu. Enfim, não. É o preço dos produtos, tá? Você já deve ter visto, às vezes, quando vai na feira, no hortifrute, né? Essas plaquinhas, até mesmo no mercado tem algumas. No mercado, geralmente, tem umas etiquetinhas menores. Porém, na parte de verduras e frutas, tem umas placas maiores. Agora, a gente pula a 162, o número 2, porque vocês já fizeram em casa. E vamos lá para baixo, na 162, nos exercícios propostos, ative a memória. De acordo com o que você aprendeu, assinale quais são os fatores que influenciam no preço de um produto. A gente viu que até chegar no preço final, o produto passa por várias etapas. Tanto da produção até chegar na venda. Passa por várias vendas também. Pode passar, de repente, vende a matéria-prima para a fábrica, a fábrica vende, prepara e vende para outra fábrica. Tem isso também. E o fornecedor que vende para as lojas, os mercados, as vendas, vendinhas, armazéns. Então, o que que deve, o que que o fornecedor ou o vendedor, ele precisa se preocupar, ou até mesmo o produtor, ele precisa se preocupar para fechar o preço de venda. Para saber quanto ele deve cobrar por aquele produto. Ele precisa ver, primeiro, o custo, o que que ele vai gastar, né? Todo o gasto que ele vai ter com aquele trabalho, com aquela produção daquele produto, tá? Ou até mesmo com a compra daquele produto, enfim. O custo, o que que vai ser de gasto para ele. Segundo, quanto ele quer lucrar em cima daquilo. Ele vai gastar tanto, mas ele quer ganhar quanto a mais. Não pode ganhar só o que ele vai gastar, não vale a pena. E o terceiro, que não é, não é menos importante, é tão importante quanto os outros, é o mercado, o preço de mercado. Quanto aquele produto está sendo vendido nos outros mercados, nas outras lojas, pelas outras pessoas. Para que o preço, fique o preço justo e dentro da mesma faixa etária de preço, né? Faixa etária não, mesma faixa de preço. Faixa etária de idade, pessoal. Então, mercado, lucro e custo. Tá bom? Vamos agora para o número 4, na página 163. E aqui é o seguinte, coloque na ordem correta as etapas de produção de uma camiseta de algodão. A gente viu, né? Nas páginas anteriores, todas as etapas no processo da produção de uma camiseta de algodão. Então, a gente viu que ela começa lá na plantação. Então, qual seria a primeira etapa aqui? Plantir do algodoeiro. Depois que plantar, esperar ele germinar, crescer e ficar pronto, ele precisa ser colhido. Então, a segunda etapa é a colheita. Depois da colheita, né? Depois de colher esse algodão, ele tem que ser enviado para o processamento do algodão e produção do fio. Então, ele vai para uma fábrica, onde lá naquela fábrica, naquela indústria, o algodão vai ser processado e vai virar e transformados em fios. Esses fios serão transformados em tecido. Então, vai para a produção do tecido. Depois do tecido pronto, ele vai ser enviado para a produção da camiseta. Que vai ser o corte, o do tecido, o tingimento, se precisar, a estamparia, enfim, a fabricação da camiseta. E, por fim, com a camiseta pronta, manda para a loja vender. Então, a ordem que vocês devem colocar aí é exatamente essa. Plante de algodão, algodoeiro, colheita, processamento de algodão e produção de fio, produção do tecido, corte do tecido para a fabricação da camiseta e, por fim, venda na loja. Se quiser pausar aí para dar uma copiada ou para dar tempo de vocês escreverem, pode pausar. A resposta é a mesma, não tem jeito. Você pode botar a mesma resposta porque a resposta é a mesma. Você tem que copiar daqui, a ordem correta é essa. E o número 5 agora, a última questão da 163 e da nossa videoaula. Assinale a alternativa que completa a frase a seguir. Pontinho, pontinho. É o valor gasto na produção de uma mercadoria. Como é que a gente chama o valor gasto na produção de uma mercadoria? A gente chama de produto? Produto é o valor que a gente gasta? Custo é o valor que a gente gasta? Lucro é o valor que a gente gasta? Fábrica é o valor que a gente gasta? Concorrente é o valor que a gente gasta? Custo é o valor que a gente gasta na produção de uma mercadoria. Quanto você vai gastar para fazer aquele produto? E as atividades pós ou atividade pós-videoaula? Qual é? Essas que a gente acabou de fazer. Se você já fez comigo, foi esperto. Beleza, já está tudo feito. É só clicar em enviar. Se você não fez, agora você vai ter que fazer. Tá bom? Quando acabar e desligar o seu computador, o seu celular, você pega o seu livrinho, faz a atividade e manda. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.